Olá! Há cerca de dois anos, um grupo de músicos aqui de Caratinga começou a se reunir de tempos em tempos para confraternizar e ajudar a quem tricida. No Diversidade de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o Encontro de Músicos do Bem. Nós acompanhamos a 17ª edição do Encontro Beneficente de Músicos, que aconteceu aqui no Bombar no final do mês de maio. Toda a renda do couvert artístico foi doada para a Eloá, uma menina de 7 anos que já enfrentou uma dura batalha contra o câncer e continua em tratamento. Durante o show, a gente conversou com dois dos organizadores que nos contaram como é que tudo começou. Na verdade, a primeira ideia nossa que surgiu foi de criar um evento para interagir com os músicos locais mesmo assim. Criar uma resenha dos músicos, porque a gente está sempre nos bares nos fins de semana e acaba que um não vê o outro, não esbarra. Então a gente queria criar um círculo de amizade um pouco maior entre os músicos. Aí depois que surgiu essa ideia, que surgiu de mim, eu mandei a mensagem para vários músicos, surgiu de mim. Aí eu mandei para o Paulo, o Paulo foi e deu a ideia. Não, então vamos fazer isso aí beneficente, porque a gente aproveita para apresentar a nossa arte e arrecadar alguma coisa para as instituições da cidade. Não, massa demais. Aí foi onde começou a surgir essa ideia. Em vez da galera ir pagar o couvertisco ou pagar cachê, a gente converte isso em alimentos e doa para a instituição de caridade. Aí assim começou, aí foi crescendo, crescendo, crescendo e virou um negócio sério, que virou que seria uma brincadeira, virou uma coisa mais séria. Aí as pessoas começaram a procurar a gente, pô, faz lá para a instituição tal. Aí já fizemos fora de Caratinga também, fizemos em Apim, fizemos o Baporanga, Santa Rita de Minas. Então, pela região aqui já recebemos gente de fora, de bem longe, assim, já para fazer. Até pessoal lá de Viçosa procurou a gente fazer uma instituição de caridade lá. O primeiro já foi beneficente, porque as ideias, quando a gente começou a ter as ideias no Facebook, a gente já começou a discutir, aí dali mesmo já saiu o primeiro beneficente, não teve escapatório. A gente vê, por exemplo, necessidade, a gente vai e visita a instituição, assim que nos procuram ou que indicam, né? A gente vai até a instituição, procura saber necessidade real, né? A gente procura ser bem transparente, porque a partir do momento que a gente envolve arrecadações do público e da galera, a gente tem que dar um respaldo para eles também, né? Então, a partir do momento que a gente vê, não, não tem tanta prioridade assim, vamos ver quem tem mais prioridade. Mas é muito difícil, porque a situação atual nossa sabe que é bem complicada. Então, a gente vai vendo que tem mais necessidade mesmo, e a gente vai e faz o projeto, faz o show, né? Para eles. Então, esse evento especificamente que eu dei lá foi uma indicação. Me procuraram, a pessoa me procurou. Ô, Paulo, tem uma menina assim, explicou a situação dela. A gente, geralmente, quando é instituição de caridade, a gente arrecada ou alimentos, ou material de limpeza, coisas que a instituição esteja precisando. Nesse especificamente, quando é pessoal, que a pessoa precisa fazer uma cirurgia, ou precisa fazer uma compra de algum equipamento, algum aparelho, aí a gente vai e pede para a galera contribuir em grana mesmo, em dinheiro mesmo. Aí, a família do Eloá está até aqui hoje no evento, você está ali fora, já está vendendo as pulseirinhas. Toda a venda com as pulseirinhas vai ser para ajudar na próxima cirurgia de idade, que é feita lá em São Paulo. Antes de dois anos de idade, Eloá dava uma pulseirinha muito no olho. Aí eu fiquei observando aquilo. E quando eu fui observar mais, cada dia mais, eu levava ela em qualquer médico, e ninguém descobriu o problema dela. Aí o olho dela chegou a estufar. E eu trouxe um médico aqui em Caratinga, ele me encaminhou para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, o médico já encaminhou ela para a sala de cirurgia, mas não me falou nada, não. Quando saiu da sala de cirurgia, ele foi me explicar que ela deu retinoblastoma, que é um câncer no olho. Aí ela operou, tirou o olho, fez todo o procedimento, fez quimioterapia, radioterapia, e depois disso a Eloá teve que usar a prótese. Aí agora essa prótese é trocada de três em três meses, e o Estado não me ajuda, mas me ajuda sim no carro, no transporte, eles me ajudam, mas em troca da prótese dela eles não me ajudam. O Gilson me chamou, pediu meu telefone, e depois o Paulo entrou em contato comigo, falando que tinha feito esse show para poder ajudar ela. A gente já fez a primeira campanha, que foi arrecadada, que deu para a gente comprar duas prótese para ela. E essa que a gente está fazendo agora é para enterar, para comprar a terceira prótese dela. Ela já está usando a segunda já. Se eu pudesse, eu faria eu mesma, poder ajudar outras pessoas, porque não só a minha filha que está passando por isso, tem gente pior passando por isso também, né? E eu fico muito feliz de saber que tem pessoas do coração do bem para poder ajudar, né? Representantes da entidade sempre vêm no evento, igual o último foi para o lado das meninas, aí foi a irmã, foi lá, os representantes da entidade. Até nesse dia eles mesmos lá levaram, conseguiram o transporte para levar. Mas a gente faz o registro, às vezes a gente leva também, e faz o registro, né? Tudo, de tudo, e manda para a galera. A gente tem uma fanpage lá no Facebook, onde a gente posta esses vídeos, né? Dando um respaldo para a galera, de como foi o evento, quando foi arrecadado. Então a gente faz todo um balancete ali do evento. No início a gente não tinha uma ordem de apresentação, a gente não tinha essa organização que hoje a gente tem para chegar e já saber o horário de cada um, o horário de início do evento. Então hoje tem toda uma organização bacana, assim. Então a média é de 8 a 15 apresentações que a gente tem, em média, né? Hoje no caso vamos ter 8 apresentações, vários estilos diferentes. Então quem escolhe participar são os músicos. A gente espera primeiro fechar as apresentações. O que a gente faz? A gente pega, lançou a data do evento, já confirmou a data do evento, o local. A gente lança no grupo, gente, está aberta as inscrições para o próximo encontro de músicos. E o pessoal que tiver interesse, chama, aí chama normalmente o pessoal da comissão, que sou eu, o Paulo Matos, o Jimmy Dias, o Gilson Fegari e o Roberto Duarte. Chama a gente no PV, já confirma a apresentação, se vai ser violão em voz, se vai ser com banda, se não vai, que a gente já deixa tudo já no jeito. Agora a questão do estilo musical, depois que fecha as apresentações, a gente pega, assim, um início mais lento, depois um negócio mais editado, aí deixa o sertanejo mais pra frente. Então, assim, a gente organiza mais ou menos dessa forma. E também de acordo com o público, né? Mas a gente já tem uma ordem já inicial, já antes do evento. A gente até lançou, uma nova galera. Porque tinha gente que não tinha oportunidade. Tava começando a tocar na noite, queria oportunidade pra tocar e nunca tinha essa oportunidade. Então, a gente começou a também lançar essa galera, trazer eles pra gente. Não, você vai tocar lá no bar tal, lá a gente vai fazer o projeto. Aí o don do bar via, gostava, contratava. Então, começamos a lançar também essa galera da nova levada aí de músicos, né? E serviu muito pra também a interação, né? A interação, o objetivo principal do projeto eram dois. Justamente esse. A interação dos músicos e o projeto social, né? A gente tá ajudando quem precisa, enfim, por aí. Tem vários músicos que eu conheci a partir do evento. E vários músicos também, que às vezes nem tinham oportunidade ainda de apresentar o trabalho nos bares, em eventos particulares. Depois que começou a apresentar no encontro, né? Ficaram, assim, de certa forma, mais soltos e com mais vontade de apresentar o trabalho pras pessoas. Então, tem muita gente hoje que tá trabalhando aí no mercado depois do evento. Vários músicos. Ajuda muito também o grupo na questão de trabalho pros músicos. Por quê? Quando surge um trabalho pra um que não pode fazer aquele trabalho porque já tem um evento no dia, a primeira coisa que a gente faz é jogar no grupo. Gente, músico pra dia tal, músico de estilo tal, chamar no PV. Aí já chama a gente no PV e a gente já passa o show pra galera. Então, ajuda também os outros músicos a pegar trabalho. Tomara que essa iniciativa se mantenha por muitos anos no calendário cultural de Caratinga. O Diversidade vai ficando por aqui. Pra você, um abraço e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho